Como Vai Seu Português Oi gente, começa agora o quadro Como Vai Seu Português E a gente tá nessa festa linda em Olambra, a Expo Flora E a primeira participante de hoje é a Natalina Tá preparada Natalina? Preparada Você diz que gosta mais de matemática, é verdade? Matemática, é, eu gosto de matemática Isso é muito bom, porque significa que a chance do meu dinheiro ir embora é menor, né Natalina? Você quer pegar a mãozinha? Tô querendo, vou tentar E aí você já vai fazer o que aqui na Expo Flora com 50 reais se você ganhar? Ah, pagar o chopp do marido Nunca não Olha que esposa boazinha, como chama o marido? Paulo Ô Paulo, essa é boa, hein? Vai ganhar o chopp do maridão aqui Não quero nada Você é de pescidade? Piracicaba Piracicaba Chique, hein? É, chique Então vamos lá, você vai escolher 20 ou 50, quer arriscar o quê? Ah, vamos ouvir Mas tá pensando baixinho essa menina? É, vamos É mais fácil, né? Pode ser Vamos garantir os 20, né? Não sei, vamos ver Ó, não pode olhar, tá? Vira o rostinho pra lá e pega aqui uma palavra Ixi, já vi meu dinheiro batendo asa já Natalina de Jesus, né? A palavra é Misanthropo E gente, quem tá aqui não pode soprar senão ela perde, hein? Misanthropo Pronto, ai meu Deus Tudo isso era nervoso, Natalina Muito, muito Tá nervoso? Faz assim, deixa eu ver Misanthropo Vou mostrar pro pessoal lá de casa primeiro Ó, vamos ver se ela acertou ou errou? Ó, ó E aí, e aí, ó Ela ganhou 20 Ganhou 20 reais? Que bacana Ó, o maridão garantiu o chope aí, né? Vinde, babá Seguinte, misantropo Vamos ler o que significa? Aquele que tem ódio pela humanidade Meu Deus É, e aí que bom que a gente não sabe mesmo Porque quem tem ódio pela humanidade é misantropo, tá? Você vai ganhar um presente hoje Glutinando Esse CD tá um show, tá? E seus 20 reais? Combinado? Parabéns, então a Natalina levou 20 reais A primeira participante e meu dinheiro já voou, gente Eu falei que sou boa de matemática Sabe a Natalina? Que ela falou que queria pagar o chope pro Paulo Que era esposo dela É, pagou Não só pagou Que eles estão querendo me levar aqui, né? A falência hoje, né? Família inteira se uniu pra ganhar o português hoje Olha Seu português é bom, médio ou ruim? Como é? Mais ou menos Então tem de 20 ou 50 agora E aí? Vamos ficar no 20, né? No 20? 50 ou 50 é mais difícil É? Então tá Vamos de 20, então Põe a mãozinha aqui Com essa mão aqui Você tira uma palavra E não olha aqui, tá bom? Nossa! Ô produção Eu não sabia que agora a gente tá doando reais no APTB Essa aqui é a Mloneza Algoritmo Bora lá O que você acha? Que você acertou ou errou? Eu acho que eu errei Pra fazer um índio Você achou que tá errado? Eu acho que não Eu acho que não Quando eu peguei o pincel vermelho Significa o que? Errou, errou Mas é brincadeira Ele não errou Algoritmo tá certo? Uhul Vincão Ganhou É em família Eles tão querendo levar meu dinheiro embora Viu? Vamos ver o que significa Algoritmo Antes de te entregar o dinheiro Vamos lá É uma sequência finita De instruções bem definidas E não ambíguas Ou seja, gente É O significado é muito confuso Deixa eu entender Que algoritmo é isso aí Tá bom E já 20 reais Valeu E aí no CD do Guto e Nando Obrigada Parabéns Viu? Obrigado Muito obrigado Bom retorno lá pra Piracicaba Bora moçada Chega mais um aí E o terceiro participante de hoje É o Alan Da Cidade de Amparo Ele tá com a Stephanie 11 aninhos É fã do APTV Acompanha faz tempo, né Stephanie? Tudo bem? Tudo bem É isso aí Ó Hoje eu vou abrir uma exceção Ela pode ajudar o pai Ela vai ajudar o pai então Tá? Mas não pode soprar mais ninguém Se não ela perde Se não ele perde, hein? Tá bom? Combinado? Combinado Bom, vamos lá Você vai arriscar 20 ou 50 reais? Eu vou arriscar 20 Mas não acredito Só 20 reais? Não arriscar só 20, né? Não quer arriscar 50? Não Tá fácil hoje, hein? Eu acho que não Então tá Olha pra lá agora E tira uma palavrinha aqui dentro do envelope Aí Pode preparar a produção 20 reais aí que vai ser moleza Moleza Sabe qual é a palavra, Alan? Admoesta Admoesta Fechou? Admoesta Tá Admoesta O que você acha? Eu acho que tá certo Acha que tá certo? Eu acho que Você acha também? Com a certeza que tá certo Isso é boa em português então? Sim Quanto foi sua última nota em português? 8,5 Parabéns E quem que te ajudou? Papai Então você devia ter arriscado sem preta Porque você ganhou Ganhamos Eu acho bom preparar o caixa aí Porque esse povo aqui de Holambra Ai, ai, ai O que significa admoesta, Alan? Pessoa que aconselha alguém Ou que observa o comportamento Aí você ganhou Parabéns 20 reais A Esther me ajudou Já vai comprar um docinho pra Stephanie Com certeza É, né? Tem muito doce bom aqui Tem muito doce bom Tem o parque? Tem Parabéns então, viu? Obrigado, Vânia Beijão pra vocês Tchau, tchau Tchau E a última participante de hoje aqui na cidade de Holambra É a Edivânia De onde você é, Edivânia? Monte Alegre do Sul Também de Monte Alegre com o Alan, né? Isso É parente? É cunhado Mas tá em família então hoje aqui? Sempre em família Sempre unido Primeira vez que veio na Estuflora ou vem sempre? Venho sempre Todo ano eu venho É bom demais aqui, né? Lindo Maravilhoso É boa em português ou não? Não Não? Não Eu gosto disso A chance dela levar meu dinheiro embora é bem menor assim, né? Tomara Porque hoje, olha Foi Todo mundo ganhou até agora Então Eu vou ter que torcer pra ela errar Brincadeirinha Delícia Você vai arriscar 20 ou 50, Edivânia? Aí, assim que eu gosto A primeira arriscando Uma uncinha aqui hoje na PTV Olha pra lá e põe a mãozinha aqui E tira Ninguém pode soprar Senão ela perde, hein? Ah, vai ser fácil Eu tô sentindo Assim, né? Que você vai levar meu dinheiro Tomara então Ai, amiga Aí vai ser bom, hein? Belpeciar Belpeciar Então, né? Deixa eu te falar Olha só como escreve aqui, ó Deixa eu te falar Ó Ó Ó Ó S Ó Ó Ó Ó Aqui é L, ó Tá? E é SC E é SC Preciar Ah O que significa, Edivânia? Fazer parecer real é falso ou inexistente Fazer parecer real Ou seja, quase Mas não foi Mas você fica com o Abelha Sem Mel, combinado? Combinado E a gente fica por aqui Esse quadro Como vai ser o português de hoje Na cidade de Olambra Essa festa gostosa Olha o pessoal bonito aqui com a gente Tchau Até a próxima semana Até o próximo Como vai ser o português Beijo Tchau, Edivânia Tudo bom pra vocês